A CIDADE NO BRASIL O que é isso parceiro? Não sei, vou me entrar, vou me entrar, eu vou pra cá, você vai pra cá, 2, 3 e vai. Psst, psst. Psst, psst. Psst, psst. Psst, psst. Psst, psst. Desculpa, tem dois, cara. Tá rendido, parceiro. É que tinha dois, parceiro, foi mal. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Vamos lá. Tem, tem dois potas aqui. Fechou. Mais 12 horas a minha. Vai. Pode ir, pode ir. Depois do saco de lixo. Peguei. Você morreu? Ele eu peguei, ele eu peguei. Tem mais um. Vamos lá. 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 Pegou, pegou. Vamos lá. 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 Tropecendo tijolo, cara. Valeu. Foca no objetivo lá, que quem passar aqui eu pego. Mas tem que se importar só com aquela galera dali. Vamos lá. Vamos lá. Pegou, pegou. Valeu, valeu. Morto. Anyways, vamos lá. Vamos lá. Um. Tchau, tchau. 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 Caraca. Bom que vocês estão me escutando, né? Tchau. 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 Tchau.